É muito assustador e chega até a ser engraçado o que você causa em mim amor, mesmo sem saber. Eu te conheci desde o primeiro momento que bati os olhos em você. Algo diferente aconteceu em meu coração. Não levei muito em conta, deixei adormecido, porém ao estarmos no mesmo momento juntos, num lugar aleatório, senti que havia uma energia muito chamativa entre nós. Não quero acreditar que isso tenha acontecido apenas comigo. Conversar com você fez tudo ao meu redor paralisar. O seu sorriso, meu Deus do céu, como é lindo. Você conseguiu notar como meu olhar estava só em você? Soube pouco de você, mas o suficiente pra me apaixonar. Se é isso mesmo que me aconteceu, ainda não sei descrever. Ah, que vibe gostosa entre a gente, não é? É sério, cada momento se torna um melhor momento. Ah, não quero perder sequer um abraço seu. Não quero perder sequer um abraço seu. Durante infinitos minutos eu penso no carinho suficientemente pra te abraçar em meu pensamento. Mais e mais dias. é estranho tudo isso, não é? São sim as borboletas na minha barriga, amor. Eu acordo pensando em você e é assim durante todos os dias. E quando passam-se os dias, tudo volta a acontecer igualzinho como é. Quero ver você novamente, a todo instante. Estar com você e ser o seu amor, o seu amante, o seu amado. Aquele que te tira de toda a carência da saudade e da solidão. Muito antes de aparecer, eu não acreditava mais no amor. Era fantasia, uma delícia que eu não saberia sentir o sabor. Ah, fantasia escondida no mundo. Cinza, preto e branco, sei lá. Assim era o meu mundo. Porém, não me importava porque acordava e respirar já me bastava. Até te encontrar em um lugar qualquer, aleatório. E agora que apareceu, amor. Sinto que meu mundo é completamente seu. Entendi que viver vai muito além de sentir meu coração bater e sim saber o porquê e por quem ele bate. E o bater do meu coração das asas do amor e da saudade são por você. Só você, só você. Sem limite, sem razão, sem paixão, apenas amor. Retratado em minhas palavras que declaro essa paixão por você. Minha doce amada, me tornei teu mineirinho apaixonado e sinto que te amo. E não dá pra fugir. Pois meu coração por você bate, bate forte, alegremente. E não posso esconder isso dentro de mim por medo de me machucar. Não posso te ver partir sem ao menos tentar te agarrar e te segurar. Trazer você pra mim, colar teu corpo no meu. Fazer loucuras de amor. E sei que, sabe, você está na minha vida. Isso me fortalece e me traz paz. Parece loucura, é verdade. Eu entendo que pense assim de mim do seu mineirinho apaixonado sem fim. Mas preciso confessar que é a loucura mais sensata que já tive. Uma loucura gostosa de amor por você que bate forte em meu peito, cria asas e colore o meu mundo antes cinzento. Quando tu apareces, colore a minha vida, traz alegria, me enlouquece, me deixa apetecido de fogo ardido no desejo do amor. Claro como a alva, límpido. Te vejo nua em meus sonhos, fantasio, o sexo do amor bandido, confesso. Minha loucura de amor pra você, meu bem, que te declaro. Te falo da minha maior e mais linda declaração de amor a você, minha vida. Que acredito ser A costela que me faltava A metade A tampa da minha panela, metade da minha laranja O sangue das minhas veias A loucura de meu coração, o desejo da minha paixão Por isso venho te dizer e pedindo pra você crer Porque é possível sim sentir isso e muito mais Se reconfortar em meus braços Te tornar teu abrigo Teu amante Teu amigo Esse sentimento que é puro, sincero e verdadeiro Que não canso de dizer Em minhas mensagens altaneiras Sinceras Que apenas pelo fato de te amar Abro minha boca e falo Às vezes Tudo que significa que te amo Em resumo Pela simplicidade e ternura De um sentimento puro Que não precisa de muito Pra ser declamado amor Apenas vivido Apenas Saboreado No doce encanto Do teu corpo Que me derreto Tanto Que busco a ternura Dessa louca doçura De amar e ser amado Ah, queria eu estar ao seu lado E sem rima Nem verso Muito menos Poesia Dizer apenas Eu te amo Princesa minha Te amo E por você Quero ser amado Pra mim Tudo que quero É não ser esquecido Mas sim Verdadeiramente Remido Por teus braços E teus beijos Acalorados Te ver nua Fisicamente E sim Por que não Tua nudez Da alma Da vida Do sexo Gostoso Safado Por isso Te digo Com toda certeza Que você É minha Eterna Princesa Que no meu coração Veio pra reinar Que lindo isso Não é? Lindo mesmo A te amar Te querer Te desejar Viver esse amor Minha maior declaração De amor É você Amor Minha vida Que me ensina Te querer Te buscar E ainda mais Te buscar E trazer Pra mim Teu sabor De abelha Minha abelhinha Não Melhor ainda Minha abelha Rainha Eu Teu zangão Apaixonado Pra Multiplicar O amor Que sinto Por você Te fazer Sentir a dor No sexo Talvez O arrepio Da pele Costoso Não, não Esquece a dor Troque Por prazer Que nos ensina Que podemos Esperar Para viver E aprender Que os sonhos Nunca bastam Ah Pobre vida Minha vida Colorida vida Quando Me tira O sono Te gravo Esta mensagem Não quero Viver O abandono Dos teus carinhos Teus abraços Teus dedos Tua boca Em meu corpo No meu falo Te quero Te espero Por isso Te falo Do amor Do amor Que prospera A cada dia Que me atormenta E torna A minha noite A minha vida Ah Uma vida Cheia de prazer Aprendi que o amor De verdade Vem com o tempo E que quando Menos esperamos Mas em seu íntimo Desejamos Um dia Só precisa que você exista Em minha vida Em minha vida Sei que não mereço Como te amar Como te amar Como te dar carinho E prazer Nos encantos Da minha beleza Meu sorriso Que te busca Busca o seu paraíso No ventre da loucura Que me encanta E me deixa Louco E perdidamente Apaixonado Por você Ainda há tanto A se falar Ainda há tanto A se sentir Ainda há tanto Amor pra te dar E ainda há muitos Sorrisos Para sorrir E eu quero você Que você seja Minha pra sempre E eu o seu Eternamente É só o que te peço Espero que isso sirva Pra você entender Essa doce melodia De amor Na minha voz Que eu não quero Mais ninguém A minha vida É só você Música 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 Música